então muito obrigado a todas e a todas que nos estão a ouvir isto para mim é uma estreia e é uma estreia como organizadora deste live e à minha irmã também e como é que surgiu como é que nos surgiu esta ideia esta ideia surgiu a minha irmã João e por isso é que ela também é a primeira convidada deste partilho mas como é que surgiu e porquê que surgiu fundamentalmente esta ideia surgiu-nos por causa do seguinte estes tempos que todos estamos a viver são tempos de grande mudança e são tempos que estão a criar alguma uma perturbação para umas pessoas em definição o que é que vai ser o futuro o que é que eu vou fazer daqui para a frente há pessoas em que isto está está a afetar muito obviamente e outras se calhar menos mas afetou todas eu sinto que isto afetou toda a gente e eu e a minha irmã estávamos a pensar como é que nós qual é que pode ser o nosso contributo como é que nós podemos ajudar para aliviar um bocadinho estas pessoas e para ajudar estas pessoas e surgiu-nos esta ideia de partilharmos histórias de vida porque todas as pessoas que nós vamos trazer aqui e vamos trazer pessoas de várias áreas não vão obviamente que ela é terapeuta e eu também sou mas vamos trazer pessoas de várias áreas das artes das áreas mais mentais jurídicas etc mas todas essas pessoas são pessoas que passaram por histórias difíceis e acima de tudo o objetivo destas conversas ao vivo é mostrar que todos somos iguais cada um na sua diferença e que o que nos move a todos nestes momentos mais difíceis é sempre uma capacidade de não desistir uma esperança e uma fé mesmo que nós não saibamos definir isso que às vezes não sabemos definir isso mas e este é que é o objetivo deste projeto é dizer às pessoas que há esperança que há fé e que e que é possível superar as dificuldades e que é possível superar os desafios e quando conseguimos fazê-lo nós vamos caminhando cada vez mais muitas vezes sem sabermos mas vamos caminhando mais em direção àquilo que é a nossa verdade e àquilo que é que nos toca ao coração então este projeto tem exatamente esse objetivo de trazer aqui histórias de vida histórias de pessoas para todos percebermos que todos passamos dificuldades todos passamos dificuldades todos somos iguais na nossa imperfeição todos somos humanos mas que quando superamos os desafios nós vamos encontrando-nos cada vez mais então este foi o nosso nosso objetivo creio que o vamos conseguir acima de tudo quando sairmos daqui o objetivo é vocês com isto ou aquilo que vão ouvir perceberem que sim não desistam continuem porque muitas vezes não sabemos muito bem para onde é que estamos a caminhar mas há algo que nos leva sempre para a frente e todas as pessoas que vamos trazer aqui são pessoas que têm algo para dar algo do seu coração para dar e quando se dá algo do seu coração só pode ser bom só pode ser amor não é? velha porque é que é a primeira convidada porque é um projeto conjunto e porque ela também ela tem uma história de vida e também ela passou muitos desafios passou e passamos não é? os desafios não terminam às vezes achamos olha já está mas às vezes aparece-nos outro e nada é por mal nada é por mal então João então o que agora queríamos partilhar é quem é Maria João como é que tu como é que tu ultrapassaste os momentos mais difíceis da tua vida e como é que o conseguiste o que é que te agarraste e o que é que tu tens para nos o que é que tu queres partilhar connosco hoje aqui por isso é que o projeto também é partilha o que é que tu tens para partilhar do teu coração ok então vamos por partes eu realmente sou a mais velha de uma família que depois ficou grande sou a mais velha mas não sou a mais velha da família sou a segunda neta dos nossos avós da parte da minha mãe e até da parte do nosso pai sou a primeira rapariga digamos assim a que abriu as portas ao feminino e eu posso dizer que o meu primeiro grande desafio e isto tem muito a ver com o exercício que nós vamos fazer e com aquilo que eu vos trago fui nascer porque esse é sempre o nosso primeiro desafio é o momento em que nós escolhemos vivemos ou não vivemos é a nossa grande vitória a primeira grande vitória e eu estive sozinha há alguns anos e descobri depois quando comecei a fazer constelações que fico muito feliz quando a minha irmã vai a Paula essa que está aí aqui ao meu lado porque aí eu senti que já não estava sozinha isto porquê? porque como todas as famílias a nossa tem muitos desafios mas nós tivemos uma infância super feliz nunca nos faltou nada viajámos porque o meu pai era militar fomos para a África e fomos para a África muito pequenas eu tinha três anos a Paula tinha um ano a nossa terceira irmã tinha um mês porque elas têm diferença de onze meses e e é uma das coisas que não sei se foi por aí mas que eu adoro a viajar e o meu grande desafio o primeiro foi o sentir que de alguma forma não pertencia eu não me sentia aceite eu não me sentia integrada na família onde nasci apesar de como vos disse nós não nos podemos queixar minimamente recebemos imenso amor do meu pai da minha mãe dos nossos avós mas havia algo dentro de mim que não que não se aceitava e só muitos anos mais tarde é que eu descobri porquê e portanto eu tive o meu primeiro grande desafio aos 19 anos isto porque eu cresci com uma pequeníssima autoestima apesar de quem olhava para mim dizia impossível ela ter baixa autoestima eu sou a mais alta da família não havia nada que eu me pudesse queixar daquilo que eu tinha mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos cá dentro e portanto o meu primeiro desafio foi assim grande foi uma eu penso que foi a minha primeira depressão que eu tive com 19 anos que eu passei sozinha porque foi na altura que eu acabei o namoro que hoje iria ser meu marido e pai da minha filha mas eu sentia uma pessoa mais infeliz do mundo que nem sequer aquela pessoa que eu amava tanto me queria portanto eu nem sequer nem sequer ele olhava para mim e aceitava como eu era e era verdade mas eu consegui ultrapassar isso sozinha fiz de conta fui olhando para o lado fui atirando para trás das costas como muitos de nós fazemos e a vida continuou e eu fui sempre à procura de respostas e à procura de perceber o que é que eu estava aqui a fazer neste país porque esta gente não tinha nada a ver comigo eu sentia-me feliz em Inglaterra por exemplo levassem-me para Londres e eu ficava mesmo nas sete quintas e a primeira vez que visitei Londres foi com os meus tios com nove anos não me sentia bem na minha família não me sentia bem lá em resumo mas eu sabia que devia de haver em algum sítio o meu sítio o meu lugar e toda a minha vida passei à procura disso com vinte e poucos anos eu decidi sair de casa e ir trabalhar para o Porto porque sentia que precisava de abrir as asas e de voar e parecia que em casa não conseguia fazer isso e fui para o Porto vim do Porto para casar e por um tempo depois nasceu a minha filha Rita mas eu sempre à procura e como naquele tempo eu tenho sessenta e dois anos de quase sessenta e três portanto imaginam que quando eu tinha vinte anos não havia muita coisa há quarenta anos há quarenta anos não havia muita possibilidade de nós procurarmos fosse o que fosse e portanto eu refugiava-me nos livros eu lia, lia, lia passava horas deitada na cama a ler e a minha família geralmente refilava porque chamava um palmoçário não havia que estava embranhada nos livros era o meu mundo e pronto e depois quando a minha filha nasceu nós entramos naquela fase em que estamos mais preocupados com a carreira profissional eu já tinha vinte e sete anos quando ela nasceu fazer a minha carreira cuidar dela entretanto casei com o pai dela separei voltei para a casa dos meus pais onde os meus pais me deram imenso apoio as minhas irmãs também começaram depois a casar mas antes disto tudo acontecer aliás foi mais ou menos simultaneamente eu nesta minha procura de respostas resolvi fazer um curso de Reiki foi onde eu comecei praticamente depois comecei a trabalhar com cristais que os cristais sempre me disseram muito e sempre me chamaram então fazia uma mistura de cristais de cristaloterapia com o Reiki e depois houve uma altura quando a minha filha era muito pequenina portanto tinha eu trinta e poucos anos em que eu tive realmente uma depressão à maneira daquelas em que parece que me fecharam o século mas isso é João mas isso antes disso tu continuavas com o teu caminho de trabalhar em multinacionais super exigentes em letras tinha estudar eu fiz a faculdade apanhei o 25 de abril aliás nós também estivemos internas no colégio foi das piores experiências que eu tive eu adorei quase toda a gente adorou eu detestei estar em Udivellas para mim foi não sei se foi aquilo que eu senti como uma enorme separação ok porque separaram-me completamente a minha família toda eu não conhecia ninguém em Udivellas senti e depois os meus pais passado um ano foram para a África é importante dizer com 10 anos claro com 10 anos portanto tu foste para Udivellas com 10 anos exatamente e eu já não sei se fui com 10 se fui com 11 porque anda por aí sim é por aí é só porque eu chumbei a quarta classe porque o pai não me levou a exame a freira falou com ele e disse que achava que não estava preparada isso foi uma das coisas que também me ficou aqui entalada nem sequer me deixaram tentar porque podiam me ter deixado fazer o exame e eu chumbava pronto chumbava estava feio mas nem sequer me deixaram tentar e mais uma vez a minha autoestima nem sequer merece que me deixem tentar fazer o exame mas por outro lado eu fiquei super feliz porque como chumbei era mais um ano que não ia para Udivellas mais um ano que eu conseguia estar em casa com a minha família com as minhas irmãs mas chegou o fatídico dia em que eu tive que ir para o colégio e fui e os dois primeiros anos foram extremamente difíceis porque eu estava lá sozinha a Paula só apareceu depois dois anos depois e esses dois anos foram muito difíceis nós as regras do colégio eram extremamente complicadas na altura nós só saímos se tivéssemos notas e só saímos a sábado à tarde e voltávamos ao domingo e se não tivéssemos notas saímos ao domingo a seguir o almoço e voltávamos ao domingo depois antes de jantar ou depois de jantar já não e portanto aquilo marcava muito e doía muito e pronto isto só para vos dizer que tudo isto foi aumentando também esta minha incapacidade de me amar e de me aceitar e de me reconhecer etc e então quando tinha trinta e poucos anos tive essa minha grande depressão que posso partilhar com vocês que foi o melhor que tinha acontecido e como é que eu ultrapassei essa depressão com ajuda obviamente porque provavelmente a primeira não tinha ficado bem curada entretanto depois eu também separei-me do pai da minha filha já vos tinha dito voltar para casa e portanto foi também um período muito complicado voltar para casa dos pais com uma criança pequena tinha nessa altura já trabalhava numa multinacional portanto também tinha uma vida muito exigente depois dentro da própria multinacional fui mudando departamentos várias vezes até que cheguei a um que me obrigava a viajar muito por isso aí os meus pais foram um apoio maravilhoso mas nessa altura da depressão eu lembro-me que me sentia a pessoa mais infeliz do mundo eu só queria chorar e não percebia nada do que se passava à minha volta o meu cérebro desligou eu costumo dizer que eu sentia-me então quando me ponho à frente de televisão eu sentia-me parada eu costumava dizer e ainda digo que a sensação que eu tinha era se pusessem uma cor à frente de uma televisão e diziam agora olha era eu à frente de televisão eu não percebia nada do que se passava o meu cérebro fechou mesmo tanto que eu estive parada completamente fora da empresa durante sete meses foi o tempo que eu demorei a recuperar mas tinha uma filha pequena e isso acabou por me puxar mas essencialmente eu pedi ajuda aprendi a pedir ajuda nessa altura não escondia aquilo que se passava como fiz da primeira vez aprendi a mostrar a minha vulnerabilidade e eu sou virginiana de signo para mim é muito difícil fazer isso ou era muito difícil fazer isso e tive a sorte o universo trouxe-me um psiquiatra fantástico que me ajudou imenso e principalmente um astrólogo que tu conheces mana que me ajudou a perceber as dinâmicas dentro de mim porque eu já tinha feito um mapa astral quando tinha 18 anos que o meu avô tinha me levado a um astrólogo muito conhecido da altura mas que não me tinha dito nada ele não tinha conseguido mostrar-me as dinâmicas dentro de mim da água do fogo do guerreiro de Marte da Vênus enfim ele conseguiu explicar isso e eu consegui começar a perceber como virginiana que só isto tinha que estar tudo muito arrumadinho as coisas alguém que diz alguma coisa que eu comece a entender exatamente e começo a perceber principalmente que não sou assim tão tão má que a minha luta é interna porque eu nesta tentativa de me sentir valorizada e de me sentir alguém eu queria sempre ajudar os outros eu estava sempre à frente de todas as lutas tanto quanto foi o 25 de Abril eu passados dois anos fui para a faculdade e eu estava à frente de todos os comitês de luta para os cursos para aquilo e para aquilo e claro nunca conseguia nada porque quando nós estamos numa de luta a tentar encontrar um caminho à força o caminho não se vai abrir de certeza e portanto quem levava sempre era eu quem sofria sempre era eu e eu comecei a não perceber porque aquilo acontecia sempre as separações tudo isso e ele conseguiu através da astrologia mostrar-me essa dinâmica interna e eu comecei a perceber que eu tinha era como trabalhar a mim e o psiquiatra também me ajudou a perceber isso e esse mesmo astrólogo também me indicou o caminho para eu começar a gerir as energias em mim então comecei a fazer Shikung e depois o Shikung levou-me sempre eu sempre à procura de respostas mas foi através do Shikung que eu comecei a conseguir e depois do Heiki também em conjunção a conseguir equilibrar a minha energia portanto isto não é um trabalho e não é um processo automático não é a gente não dá um estalo vai a um psiquiatra ou vai a uma astrólogo e a vida arruma-se não não há eu costumo dizer que o senhor que fazia milagres já não está cá há dois mil e vinte anos a coisa é mais complicada e além disso ele também nos veio mostrar como é que isso se faz internamente porque todos nós temos esse poder dentro de nós e aquilo aquilo que no fundo eu descobri nessa altura foi como ir buscar esses poderes e conseguir equilibrar essas energias eu fui trabalhando e fui fazendo várias coisas no fundo fui eu que abri fui fui em casa eu em casa não escondia nada daquilo que era também destas coisas que eu fazia na minha busca de procurar respostas eu passei por muitos sítios estive muitos anos na academia internacional da consciência onde até estudei para ser professora e aprendi imenso com eles participei em quase todos os eventos e todos os cursos fui uma das fundadoras do campus que hoje existe em Évorota enfim e nessa altura quando os meus irmãos começaram também a minha irmã que tem um problema de saúde desde jovem começou também a fazer chikung o que a ajudou muito mais o reiki depois a minha irmã mais nova a tucha foi fazer a leitura da hora para o algarve quando voltou começou a fazer nos leituras a todas depois nós começámos a fazer também os cursos com ela quando ela começou a dar os cursos depois eu fui avançando no reiki comecei a fazer leituras de aula também muitos anos depois e depois em Santa Minha irmã Paula também enverdou por outros caminhos e foi o método do Luisei que começámos também começámos a eu fiz várias vezes o método do Luisei com ela enfim todas nós depois começámos a intercambiar os nossos conhecimentos e quase todas começámos a ficar no mesmo caminho e a percorrer a fazer percursos muito idênticos que nos foram alimentando e que nos foram fazendo crescer não só sozinhas mas em conjunto porque uma das coisas que eu descobri nas alturas mais difíceis da minha vida é que muitas vezes sozinhos nós não vamos a lado nenhum e é preciso ter a humildade suficiente e necessária para nos rendermos algo muito maior e isso leva-nos àquilo que hoje em dia nos une mais a mim e a Paula que são as constelações a Paula passado eu descobri as constelações em 2009 quando conheci uma amiga que esteve comigo no Egito ela já era consteladora na altura e eu comecei a participar muito e portanto estive muito em contato com as constelações nessa altura mas não me aventurei a fazer o curso nem sequer sabia que existia gente a fazer cursos em Portugal e depois a Paula foi fazer o curso e quando a Paula terminou eu resolvi que também achei e quando comecei a perceber um bocadinho mais o que eram as constelações e começou-se a falar mais da própria Bertel etc eu achei que esse seria o meu caminho e não pensem que por por tudo isto que eu superei que a minha vida foi mais fácil não eu tive muitos muitos relacionamentos que não deram certo tive muitas muitos desafios ao longo da minha vida troquei de trabalho muitas vezes não porque me desse mal mas porque eu queria sempre procurava sempre algo de melhor e algo de diferente portanto trabalhei em várias empresas multinacionais e conheci pessoas fabulosas outras nem tanto mas faz parte do caminho e dá aprendizagem é vida todos nos ensinam algo não é? exatamente isso e as maiores lições têm sido daquelas que não têm feito coisas boas e há 19 anos quase 19 anos 18 anos e meio vim para Coimbra porque a vida também me atirou várias vezes para o desemprego e eu sempre fui à procura de me reinventar e sempre me reinventei sempre fazendo este caminho paralelo entre aquilo que é o caminho espiritual e aquilo que é a minha vida profissional normal depois de estar na faculdade de letras e dessas coisas deixa-me só fazer uma pergunta porque eu acho essa questão que tu tocaste muito importante tu achas que é que é muito importante esse que esses caminhos se caminhem em conjunto ou seja o caminho espiritual e o caminho mais profissional achas que é possível conciliar é fácil não é? o que é que tu sentiste? é assim fácil não é mas é possível principalmente porque eu tinha um caminho profissional que viajava imenso eu trabalhei muito em marketing e principalmente em marketing de entretenimento porque se costuma chamar licensing e as viagens não paravam desde que em qualquer multinacional havia era extremamente exigente como qualquer multinacional geralmente é é extremamente exigente porque nós temos que nos doar completamente a parte profissional mas eu conseguia de alguma forma conciliar as duas coisas mas comecei a conciliar mais e a entregar-me mais a essa dualidade digamos assim quando vim para Coimbra e é engraçado porque antes de fazeres a pergunta eu ia dizer que estes meus dois caminhos durante muitos anos estiveram separados ou seja as pessoas na minha parte profissional não sabiam quem eu era na parte espiritual ok mas a partir de certa altura a partir de 2009 2008 2009 quando eu portanto eu vim para Coimbra em 2002 e tu foste para Coimbra é importante dizer tu foste para Coimbra porque tu ficaste sem trabalho aqui em Lisboa exatamente eu estava desempregada desempregada e tinhas na altura três filhos três filhos três filhos dois gêmeos os gêmeos que nasceram depois mais tarde no segundo casamento no segundo casamento e e depois a e a Rita que já até era mais crescidinha não é? era razão para uma pessoa entrar em parafuso não é? Sim quando eu me separei do pai dos gêmeos eu tive outra pequena outra pequena depressão mas já não fui ao fundo como fui de outra vez já tinha ferramentas internas para perceber que eu já estava a ver o filme outra vez o mesmo filme portanto saí de cá de outra vez com as crianças só que desta vez eram mais duas tudo outra vez para casa dos pais e com esse trabalho super exigente e nessa altura eu realmente fiquei sem emprego e decidi que Portugal era o espaço onde eu podia trabalhar e deixei de procurar sítios em Lisboa para trabalhar e então comecei a bater à porta das pessoas que tinham trabalhado comigo antes e consegui arranjar um emprego no Porto mas eles disseram como era um emprego de marketing virado para fora que eu podia viver onde quisesse eu tinha amigos em Coimbra que tinha conhecido quando tinha 19 anos ou 18 anos em África em Moçambique não menos 15 eu tinha conhecido esses meus amigos no ano no verão de 73 antes do 25 de Abril e o universo é fantástico a fazer as coisas um dia eu estou em casa dos pais o telefone toca e era esse meu amigo de Coimbra que tinha andado a arrumar gavetas e 30 e tal anos depois tinha descoberto as minhas cartas e tinha visto no telefone e tinha dito vou tentar ligar pode ser que ela não esteja por lá e estava e foi pronto graças a ele que eu vim para Coimbra assim que cheguei no dia em que cheguei conheci o meu atual marido e nunca mais saí de cá portanto agradeço imenso à cidade por ter-me abraçado por ter-me aceito e digamos que foi aqui que eu me reinventei mais uma vez que 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 acabei por me instalar os meus filhos ficaram de boa com o pai porque eu precisava primeiro de desenvolver o meu trabalho e encontrar o meu lugar os meus filhos gêmeos tinham 8 anos e a Rita tinha 15 ou 16 e portanto eu também não os quis desenraizar no meio do ano letivo claro que podem calcar que foi bastante criticada mas passado quando os meus filhos terminaram o ano letivo eles vieram para Coimbra ter comigo e então aí eu já tinha possibilidade de os ter já tinha uma escola etc a Rita não a Ana Rita ficou em Lisboa porque já era crescida e passado pouco tempo arranjou a sua própria casa e foi aqui em Coimbra que o universo me foi levante por diversos caminhos até quase me obrigar ou me atirar para a necessidade de encontrar um espaço meu onde as pessoas que confiavam em mim que seguiam as minhas meditações e que iam aos meus cursos pudessem estar à vontade e ter um lugar de partilha e de verdade no fundo e portanto a partir daí eu comecei foi quando criei a página no Facebook e eu disse ok chega deste paralelismo e deste esconder quem é Maria João Espiritual e quem é Maria João profissional porque no fundo eu sou a mesma pessoa e então eu comecei aí a assumir-me e como eu dizia outro dia a um amigo meu a viver-me ainda não na totalidade porque a minha autoestima ainda e eu só percebi onde é que parava a minha autoestima quando eu comecei a fazer o meu curso de constelações e numa constelação percebi que toda a minha vida eu tinha vivido na esperança de ser aceito pelo meu pai porquê? porque o meu pai queria um rapaz quando eu nasci por isso é que eu me chamo Maria João porque se eu fosse rapaz eles se chamaram a minha João Maria e isso marcou marcou-me muito a mim marcou a minha irmã Paula porque o meu pai queria muito um rapaz e é normal é algo que está dentro dos homens a continuação da linhagem ele de certeza que não fez por mal porque ele deu-me tudo aquilo que tinha e o meu pai era extremamente orgulhoso das filhas que tinha e era muito companheirão e brincava connosco mas também era exigente connosco e obrigava-nos era militar e obrigava-nos a assumir a responsabilidade pelas nossas decisões e ele dizia-nos sempre foi muito bom máxima responsabilidade não, máxima liberdade implica máxima responsabilidade portanto queres liberdade queres liberdade assume-te a liberdade e nessa altura então nessa constelação eu percebi que toda a minha vida eu tinha estado a viver para ser aceito pela única pessoa que eu achava que não me aceitava que era o meu pai porque simplesmente eu era um rapaz e eu tinha nascido uma menina e então aí as coisas começaram realmente a mudar porque eu tomei consciência disso e permiti que o fluxo do amor acontecesse entre mim e o meu pai mas ainda não foi aí que eu o tomei por inteiro não é o meu pai nem a minha mãe isso é das coisas mais difíceis que nós muitas vezes temos para fazer na vida e este olhar sistémico que as constelações nos dá permite-nos tomar essa consciência de que nós temos um destino que quase não controlamos nós só podemos modificar algumas coisas do nosso destino pelas escolhas que fazemos em cada momento nós temos muito pouco livre-arbítrio e quando estudei um bocadinho de Jung através das constelações nós tivemos algumas aulas de Jung que eu adorei aliás eu sou uma psicóloga frustrada já não sou frustrada mas fui uma psicóloga frustrada durante muito tempo aquilo que eu queria mesmo era psicologia só que no tempo em que eu acabei o sétimo ano nas confusões do pós 25 de Abril ainda não havia a faculdade de psicologia e só havia o ISPA e só tinha psicologia aplicada à profissão ao trabalho e não era isso que eu queria e portanto ainda pensei em estudar mas aquilo matemática e não sei porque eu gostava a minha irmã não a matemática mas então eu acabei por não fazer psicologia e acho que hoje em dia nós já estamos mais na psicologia da vida porque a vida ensinou-me muito por todos estes desafios que me trouxe e depois de entrar neste caminho de ter o meu espaço em Coimbra e perceber o que é que eu podia o que é que eu podia dizer às pessoas precisamente por causa de todos estes desafios que eu fui ultrapassando e principalmente percebendo que como Virgiane é que sou primeiro largar o controle que é uma coisa que as virgens os virgens têm que é tramado é a mania que vamos controlar tudo temos um complexo de Deus imenso e eu percebi que isso só me trazia problemas e portanto mais valia começar a deixar ferido mas foi difícil extremamente difícil ainda hoje é porque às vezes isso também se manifesta eu era uma pessoa extremamente revoltada no fundo portanto não tinha autoestima sentia uma raiva interna que não percebia de onde é que vinha portanto tudo isso eu fui trabalhando eu fui limando por isso me fui conhecendo e eu vou-me conhecendo como? através do meu contato com os outros porque os outros têm reações e dizem coisas e fazem coisas e eu aí aprendi a perguntar a mim o que é que eu tenho de trabalhar para que isto já não me afete o que é que eu preciso mudar em mim para que isto não me afete porque eu não vou mudar as outras pessoas que é uma coisa que eu achava que podia eu só posso mudar a mim eu só posso mudar a forma como olho para os outros e os aceito ou não mas faz parte deste processo e deste caminho aceitar as coisas tal como são e isto é extremamente difícil sem julgamento e como eu vos estava a dizer eu demorei algum tempo a aceitar e a tomar o meu pai por inteiro que é uma expressão que nós usamos nas constelações tomar o nosso pai e tomar a nossa mãe e o que é isto? tomar o pai e tomar a mãe é tomar a vida exatamente como ela se apresenta porque o nosso pai e a nossa mãe deram-nos tudo o que tinham deram-nos o nosso bem mais precioso mais ninguém nos podia ter dado isso foi a vida e depois deram tudo aquilo que podiam aquilo que reconheciam e deram-nos também através deles tudo aquilo que veio para trás os nossos ancestrais trouxeram tanto as bênçãos como as dores tantas alegrias como as tristezas e nós precisamos honrar e receber isso exatamente como nos chegou para que nós também nos possamos sentir inteiros e possamos pegar nisso e fazer algo de diferente ou fazer algo de bom com a nossa vida passar isso à frente e todas nós passamos todas nós temos três eu tenho esses três que ficaram alguns outros que não ficaram mas todos têm um lugar entre outros neste momento têm o seu espaço e eu fui aprendendo porque os meus filhos os nossos filhos acho que são o nosso maior desafio todas nós tivemos grandes desafios com os nossos filhos e com as nossas filhas e eles obrigaram-nos a crescer porque eles como todas as crianças também vêm carregar nas feridas e vêm abri-las para que nós as possamos ver bem e isso às vezes dói muito mas ao mesmo tempo nós também aprendemos a respeitá-los exatamente como eles são e a tomá-los como eles são não é só tomar os que vêm para trás é tomar os que estão à frente também e olhar com esta visão mais ampla para tudo aquilo que é e não pensem que por estar aqui em Coimbra e por ter uma relação estável de igual para igual com muita cumplicidade com respeito porque nenhum de nós é fácil de aturar mas temos as nossas coisas mas estamos muito bem é algo que eu procurava há muito tempo e acho que isto aconteceu precisamente porque eu comecei a ver e a aprender a acertar as coisas exatamente como elas vêm e a conhecer-me também e ele ajudou-me muito nisso também meu marido foi mostrando com muita paciência aquilo que eu precisava mudar quando era necessário nós conversávamos cada um dizia a sua posição respeitávamos a posição dele e nos últimos anos em que eu pensava isto agora está quase tudo trabalhado eu comecei também a fazer alguns cursos e a ajudar algumas pessoas aqui em cima mas o universo tem esta coisa de bonito é quanto mais nós achamos que temos aquilo trabalhado o universo depois vai nos trazer alguma coisa para nós próprios vermos dentro de nós se aquilo está realmente trabalhado ou não e nos últimos anos têm sido belíssimos para quase todas as meninas da nossa família para umas de uma maneira para outras de outra até para a nossa mãe que ainda é viva felizmente o nosso pai já não têm sido desafios atrás desafios atrás desafios e graças a este olhar sistémico eu tenho conseguido perceber que nós estamos todas deve ter sido aquilo que nós decidimos fazer cada uma à sua maneira cada uma no seu lugar a limpar coisas que estão para trás e têm sido coisas muito duras e e como é que eu consigo ultrapassar isso e todas nós conseguimos ultrapassar primeiro porque estamos as quatro muito unidas ajudamos umas às outras com as ferramentas que temos e porque quando é preciso pedimos ajuda a outros terapeutas por sermos terapeutas não somos deuses nem somos santas nem somos super mulheres temos a dizer se calhar mais feridas algumas curadas outras ainda abertas e principalmente porque como trabalhadoras espirituais que somos nós se calhar dissemos sim a muita coisa que aconteceu para trás na nossa família que nem sequer questionávamos se estavam resolvidas se estavam resolvidas ou não e que agora têm saltado como pipocas também porque o universo e as energias estão a pedir isso que tudo se coloque no seu lugar e portanto eu acho que é dessa forma que eu consigo ultrapassar os maiores desafios e as maiores dúvidas porque eu sempre fui extremamente exigente comigo mesmo e por isso profissionalmente sempre tive muito sucesso porque comigo nada falhava eu tive um sócio-chefe que dizia que a Maria não era um relógio suíço portanto imaginem garanto-vos que o relógio suíço já variou há 11 anos e o que isso te gostou puxa e o que isso te gostou porque a virginiana começou a viver o seu leão e então a coisa agora está um bocadinho para o descambado o relógio suíço está cheio de coisas lá no meio das engarnagens mas eu sou muitíssimo mais feliz porque levo a vida com descontração felizmente a vida uma vez mais me colocou numa situação de desemprego aos 57 anos e eu escolhi entrar na reforma e foi o melhor que eu fiz sou dona do meu tempo comecei-me a dedicar a 100% às minhas terapias a desenvolver formações que ajudassem as pessoas com as ferramentas que eu tenho que eu conheço depois quando todas estas coisas começaram a ser mais difíceis eu e a Paula que somos as duas as consteladoras da família resolvemos começar a reforçar as nossas a nossa formação e fizemos muitas formações em conjunto e continuamos a fazer e portanto é muito bom estar neste caminho com alguém que fala a mesma linguagem e é muito importante nós permitirmos conhecermos sermos quem somos para que a nossa tribo se aproxime de nós podem ser as nossas irmãs ou podem ser outras pessoas eu tenho amigas que são como irmãs e eu quando preciso de terapeutas também peço às minhas irmãs mas muitas vezes vou a terapeutas fora porque às vezes vocês já ouviram santos de casa não fazem milagres mas é muito bom andar neste caminho com alguém que fala a mesma língua e portanto é importante que vocês encontrem não só terapeutas e que permitam que esses terapeutas cheguem a vocês mas que se permitam também pedir ajuda e dizer eu preciso de ajuda eu não consigo fazer isto esta humildade esta verdade esta impecabilidade conquista-se e só acontece quando nós quando sai do corpo e sai das emoções porque é muito mais difícil gerir emoções do que às vezes gerir coisas físicas é mais difícil perceber o que é que as coisas físicas nos mostram o que é que está por trás disso e trabalhar o que está por trás e não só o sintoma mas a causa e é isso que acho que todas nós procuramos fazer agora quando alguma coisa se manifesta nós então vamos olhar o que é que está por trás disso o que é que é preciso trabalhar o que é que é preciso curar e é por aí que nós avançamos não é o caminho mais fácil mas é o caminho mais verdadeiro Pois bom e eu sei que tu tens portanto o teu se eu te perguntasse o teu caminho de autoconhecimento quantos anos tem o que é que tu tem o que é que tu conseguirias dizer quantos são? Eu acho que mais de 40 porque eu tenho 62 e eu desde sempre procurei eu desde sempre li livros sobre estas coisas A minha pergunta é para mostrar às pessoas que isto não acontece de um dia para o outro e mesmo assim apesar de um grande caminho ainda há desafios só que o que eu sinto não sei se sentes o mesmo é que a capacidade que temos para superar os desafios é muito maior e a facilidade com que os superamos parece que as coisas são mais fáceis eles surgem em vez de nós ficarmos pancados com medo e de nos dificultar o caminhar não olhamos para aquilo com outra maneira de outra maneira e conseguimos ultrapassar o desafio de uma maneira mais forte não é? Exatamente é muito no fundo aquilo que o que me acontece desde sempre é eu olhava para as coisas e é normal nós olhamos para as coisas como uma criança não é? e a criança buscava razões e buscava compreensão de uma série de coisas ao longo dos anos eu fui crescendo e fui tornando-me adulta e o adulto fica independente e começa a olhar para as coisas de uma forma diferente e foi isso que aconteceu os desafios não diminuíram as coisas acontecem na mesma só que como eu costumo dizer aos meus alunos eu não me deixo embranhar por aquilo porque quando isso acontece eu pergunto-me quem é que eu sou quem é que eu quero ser diante disto e o que é quem é mais importante para mim porque muitas vezes eu não posso mudar as situações porque as situações muitas delas vêm de fora e não estão no meu controle e das coisas mais difíceis para mim de lidar é com a impotência porque uma virginiana que tem mania de controlar tudo a impotência para mim é uma coisa terrível e essa importância começou-se a manifestar no meu corpo nos meus órgãos e eu comecei a perceber quando acontece alguma coisa o que é que esse órgão quer dizer eu tenho uma amiga que é médica de medicina tradicional chinesa e eu estou sempre olha lá o que é que isto quer dizer e portanto é olhar para as coisas de uma forma diferente e não me deixar mergulhar naquilo que me aconteceu que foi as depressões não é e procurar sempre o que é e o que é que isto me está a mostrar e muitas vezes eu preciso e felizmente eu tenho um espaço ainda outro dia eu dizia isso a um amigo meu há dois ou três anos eu tive uma situação extremamente complicada em que eu precisava de olhar para a pessoa que estava a provocar essa situação com amor com este olhar sistémico só que a raiva era tanta o desespero era tanta a impotência era tanta que eu não estava a conseguir e então fui para o meu espaço e disse não esta pessoa não é quem eu quero ser não é quem eu sou eu não posso ser esta pessoa que está a sentir isto depois de todo o trabalho feito eu não vou tratar tudo a perder para o espaço estive lá para umas três ou quatro horas eu fiz tudo aquilo que o meu corpo me pedia eu chorei eu gritei eu espermiei eu aturei-me para o chão eu deixei que as minhas emoções saíssem de todas as formas que elas quiseram e depois então pus-me em meditação e consegui olhar para aquela pessoa aquelas pessoas e consegui dizer obrigada por tudo o que estás a praticar em mim e depois um dos tempos depois as coisas foram se manifestando e pronto e nós estivemos juntas num curso que foi extremamente importante em que muita coisa surgiu em que eu tomei consciência de muita coisa tudo aquilo que eu tinha dito sim das nossas avós muitas coisas que surgiram e que eu sei que consegui libertar naquele momento e é isso que eu faço agora e muitas e tudo aquilo que tem acontecido mais difícil nos últimos tempos a minha forma de olhar é uma forma mais ampla em que eu vejo que não posso mudar o que aconteceu posso é agradecer tudo aquilo que já foi vivido e olhar para essa situação com outros olhos sem o drama por o drama do antes e olhar para o que está e então aí as coisas manifestam-se sabes que eu sei que tu tens aí uma prenda para nós não é? um pequenino exercício de construções e nós agradecemos imenso obviamente que é um tudo o que vem do coração é sempre um ato de amor mas deixa-me só dizer uma coisa naquilo que tu disseste que eu acho que é muito importante que é exatamente por sermos humanos sentimos essas emoções todas e quando começamos num caminho mais espiritual às vezes há um bocado aquela tendência de dizer ah não eu não sinto raiva e eu lembro recordo-me sempre de um livro que eu li do Daila Lama que é a biografia dele e que um jornalista lhe perguntou a sua santidade sente raiva e sente tristeza e ele disse sinto ficou toda a gente espantada Daila Lama sente raiva e sente tristeza e ele disse sinto mas há uma grande diferença é que antigamente sentia isso durante muito tempo exato demoram uns poucos minutos e portanto isso é tudo natural e é bom as pessoas terem consciência disto quanto mais escondermos as emoções mais elas ganham ganham dimensão então é isso mesmo olha eu essa mensagem foi muito muito importante e muito obrigado então sei que tens um pequenino exercício não é? então eu vou te deixar para para nos conduzires e para nos presenteares com esse com essa eu só quero dizer que o exercício tem precisamente a ver com aquilo que falámos logo no início que é esta primeira dor que nós sentimos da separação da nossa mãe e a importância que tem de nós voltarmos para a nossa mãe apesar da nossa dor porque a nossa mãe é o caminho a forma como nós tomamos a nossa mãe é a forma como nós tomamos a vida e portanto eu quero vos deixar aqui esse pequeno presente que não é da minha lavra não é da minha safra é deste senhor que escreveu este livro as leis da cura do Bert Ellinger foi o criador das constelações e que já está editado em Portugal portanto eu vou-vos fazer um exercício que ele chama um exercício sistémico que ele chama voltar a casa eu vou-lhe dar o meu twist que eu nunca consigo fazer as duas coisas à letra mas pronto é aquilo que eu tenho para vos dar muito obrigado é o que precisamos neste momento é de voltar a casa exatamente é de voltar a casa este vírus obrigou-nos a voltar a casa é a nossa casa é o que é mais apropriado claro obrigada ok então vou pedir então que todos os que estão aqui connosco comecem para fechar os olhos e que façam três inspirações e expirações profundas de preferência uma respiração abdominal que comece a libertar as tensões e que vos faça entrar em contato com o vosso corpo deixando de lado e para trás tudo aquilo que se passa e neste momento só estão vocês e a vossa respiração e agora vou-vos pedir que comecem a inspirar e a expirar do vosso coração quando se o coração tivesse um pulmão o coração enche e vocês sentem essa expansão do tórax e tentem respirar mais serenamente e quando inspiram o coração expele o ar e vamos manter esta inspiração e esta inspiração por alguns segundos e agora eu vou-vos pedir que vão buscar uma imagem ou uma pessoa ou um lugar que vos traga uma das qualidades do coração amor compaixão serenidade alegria paz ternura que pode ser um animal algum momento ou alguma pessoa na vossa vida que vos faça encher o coração continuando com a respiração para o coração e do coração e quando esta imagem ou essa pessoa chegar ou esse lugar ou esse momento ele traz essa emoção e eu quero que vocês sintam essa emoção a espalhar-se através da respiração por todo o vosso corpo e sintam essa paz esse amor essa serenidade sintam-na não pensem nela sintam-na deixem que ela se espalhe por todo o corpo e assim entramos em coerência entre o coração e o cérebro e todo o nosso corpo e então eu vou-vos pedir que regressem àquele lugar de segurança de serenidade que é o outro da vossa mãe antes do nascimento quando boiávamos naquele lugar em que nada nos faltava tínhamos alimento começávamos a sentir luz estávamos seguros protegidos ouvíamos o som do coração da nossa mãe ouvíamos a voz da nossa mãe do nosso pai começávamos a percebermos de tudo aquilo que está fora sem perceber muito bem onde é que é esse fora mas estamos extremamente seremos sabemos que nada nos falta e que aquele lugar nos traz tudo aquilo que nós precisamos até que começamos a sentir que esse lugar está cada vez mais pequeno que deixamos de ter muito espaço e um dia sentimos-nos extremamente empurrados e sentimos que algo está a ficar muito diferente e depois de um breve momento ou um longo momento começamos a sentir uma luz diferente muito barulho cá fora sentimos a ansiedade da nossa mãe e do nosso pai e sentimos-nos completamente desprotegidos temos espaço para esticar os braços e as pernas o ar entra pela primeira vez nos nossos pulmões mas rapidamente nos sentimos manipulados e andamos às vezes de um lado para o outro com vozes desconhecidas e de repente tudo volta ao normal quando nos sentimos de novo abraçados pela nossa mãe e ouvimos o seu coração então aí sabemos que estamos seguros de novo voltamos ao nosso lugar e rapidamente percebemos que aí também temos alimento voltamos a ouvir a voz da nossa mãe e do nosso pai e aquela primeira sensação de pânico desaparece e pouco a pouco começamos a crescer e a sentir e a sentir que algo se modifica e que a forma como a nossa mãe olha para nós já não é a mesma que nós temos que procurar algo fora deste lugar e sabemos e sabemos que quando a nossa mãe não pode estar ali temos o nosso pai e se o nosso pai não está presente temos sempre que nós conhecemos pessoas que nós conhecemos perto de nós os nossos avós os nossos tios alguém que cuida sempre de nós mas aquela primeira sensação de abandono de tristeza de pânico permanece dentro de nós mas estamos a crescer e agora vemos a nossa frente a nossa mãe nos sorri e o nosso pai do seu lado direito atrás dela estão os nossos avós e atrás do nosso pai estão os pais deles nossos outros avós e nós sabemos que temos que ultrapassar esta primeira dor da separação mas também temos a certeza que é neste ato de nascer nós encontramos a nossa primeira vitória e com essa força nós damos um passinho em direção à nossa mãe sabemos que temos que passar por cima dessa dor e dizemos sim a essa dor e dizemos sim a esse momento do nascimento essa vitória essa primeira imensa conquista em que eu escolhi a vida independentemente daquilo que o meu pai e a minha mãe foram ou deram ou não deram eu olho para eles e digo obrigada pela vida tu és a mãe certa para mim e tu és o pai certo para mim e dizem à vossa mãe obrigada por ter escolhido o pai e dizes ao pai obrigada por ter escolhido a minha mãe devagarinho lentamente continuam a andar em direção à mãe de braços abertos e vão dizendo minha querida mãe muito obrigada por tudo eu tomo de ti tudo que tu tens para me dar e aceito exatamente como recebo e vão andando até encontrarem os braços da vossa mãe e recebam esse abraço e permitam que o pai vos abraça às duas ou aos dois e sintam de novo tudo aquilo que a vida vos trouxe guardem para vocês esta sensação de segurança de que ali encontram tudo o que precisam e que os pais eram tudo aquilo que podiam e principalmente a única coisa que só eles podiam ter dado a vida e por isso e com esse bem tão precioso vocês podem agora virar-se para a vossa vida experimentando esta sensação de segurança de permitido e carregados com todas as bênçãos e com todas as dores com tudo aquilo que os vossos pais vos deram vocês podem finalmente ocupar o vosso lugar e fazer o vosso caminho morrando tudo aquilo que está para trás e fazendo algo de maravilhoso e tudo aquilo que não receberam vocês podem agora conquistar com o vosso esforço para que nada do que foi vivido pelos vossos ancestrais tenha sido em vão e para que possam passar isso adiante a todos aqueles que vão caminhar convosco que vão cruzar o vosso caminho ou caminhar ao vosso lado se então a vida a fluir em vós através do vosso pai e da vossa mãe que habitam e têm sempre um lugar no vosso coração e vamos respirando serenamente e voltando com esta dádiva imensa muito bom agora tive que ficar aqui a ser embalada pronto o nosso tempo já está já passamos três minutos muito obrigado por esta por esta dádiva tão bonita por este ato de amor e olha antes de terminar eu gostaria de fazer uma última pergunta é o que vai caracterizar estes partilhos que é o que é que diz o teu coração hoje o meu coração diz aquilo que Gandhi disse há muito tempo sei a mudança que queres ver no mundo ele diz tudo aquilo que nós precisamos fazer cada um tem que fazer o seu caminho não é? exatamente cada um tem que fazer o seu caminho e se esse caminho for um caminho de mudança o mundo vai mudar e assim coração ao coração obrigado Mana por ter-se estreado este esta ideia do partilho-te outros vão outras pessoas vão surgir de áreas muito diferentes mas obrigado pela ideia que nos surgiu aqui e é quando partilhamos a vida só faz sentido quando partilhada não é? e quando partilhamos algo de nós é uma forma de amarmos os outros algo de bom de nós é uma forma de amarmos os outros obrigado e obrigada a todas as pessoas que estiverem presentes obrigado a todos até à próxima até à próxima e aí Obrigado.